Ok, qualidades do escritor. Eu sempre pergunto isso e nunca obtei a resposta que eu quero, mas eu acho que é normal. Eu gostaria que vocês participassem, né? Assim, diferente do reading, às vezes, ah, não vou participar. Eu gostaria que vocês participassem. Para ser um bom escritor, você vai ser a que vai participar, tá? Você foi a escolhida. Dá o microfone, foi. O microfone também, para estar, né? Para não achicar a tua garganta. Pode ser? Sim. Você sabe que música é bom, né? Quem que não gosta de música, quem? Alguém não gosta de música? Ele tem essa habilidade, essa moça aqui, eu acho que eu vou passar para ela. Pode ser, não? Pode ser, pode ser. Não, pode para ela. Não, pode. Não, é... Qualidade do bom escritor. Se eu quero ser um bom escritor, o que é que eu preciso fazer? Lembra-se, pode participar, pode falar qualquer coisa, porque sempre eu tenho... Não é a resposta que eu quero. Ler. Ah, geralmente, você não fala. Tem que escrever bastante. Não. Você tem que escrever, mas você tem que ler muito para poder escrever, né? Então, você vai ser um bom escritor, certo? E se você quer falar inglês, você quer ser fluente, você quer ser um bom, né? Ter habilidade de escutar, entender, chegar no listening do Tóquio e você tem que escutar muito, né? Escutar todo tipo de... Não só acadêmico, mas começar escutando, né? Eu acho interessante a gente começar escutando coisas simples, coisas bem no dia a dia, coisas, né? E depois, lógico, você vai graduando no normal, né? Então, né? Uma qualidade de um bom listener, no caso, né? Seria saber escutar. Saber escutar. O cara diz assim, ah, mas aquele rapaz lá não é nem grande coisa, tá com aquela menina super bonita, né? Ah, e você vai descobrir que o cara sabe escutar. O que as mulheres gostam, geralmente, né? Gostam de falar como foi o dia, gosta, né? E o cara lá, né? Todo bonitão, com porches e tudo mais, não sabe por quê, né? Porque ele não tem, o negócio dele é carro. Não, vou falar de carro, meus amigos, vou falar da academia, até chegou um way novo aí que dá um resultado muito melhor e não sei o quê. Então, geralmente, né? A gente peca no saber escutar. O que seria uma coisa boa para saber escutar? Sobre escutar, o que seria, assim, que atrapalha, por exemplo, no escutar? Atrapalha no escutar, né? Com uma aluna minha, uma aluna minha, eu falei, tinha um listening, né? A gente ia escutar uma vez, na segunda vez a gente ia fechar o livro e ela ia escutar novamente. Daí, ele falou, ah, na segunda vez você fecha e como assim, como a gente sabe que o deficiente visual, ele tem uma opção muito melhor que a nossa, né? Geralmente é aguçada, né? Então, eu pensei assim, fecha os olhos e você vai aguçar. Aí, ela falou, é, realmente, tem mais um motivo, né? Quando a gente fecha, por exemplo, lá na igreja, a gente fecha e a gente fica, né? Foca só nisso. Por exemplo, você está em casa. Exato. Você está em casa, você está em um lugar e você olha uma foto, você olha para um colega, você olha... E você já fica pensando em outras coisas, ah, mas eu tenho que pagar uma conta, eu tenho que fazer aquilo, né? Olho para um negócio e lembrou de outro. Então, isso é, né, também atrapalha bastante no listening, né? A gente deveria focar muito. Existe a parte do input e do output. O input é quando você está recebendo informações novas, você está recém, né? Primeira vez que você viu aquilo ali e o output seria o resultado, né? Então, por exemplo, se você está escutando um listening ali e está babuciando, tem alguns alunos, meus, que eu já percebi, eles ficam repetindo, eles ficam babuciando a mesma palavra, né? Ele está completamente, não está respeitando nada do input e output. Input, né? Seria quando ele está recebendo e output seria produção. Um teste ou fazer ele falar, na hora que ele for falar, ele for pronunciar, ler aquele texto ou ler um listening mesmo. do output, aí, né, seria a parte do output. Tem que ter paciência, né? Por exemplo, ah, não, mas eu já tenho, eu já sou graduado, eu já tenho minha, minha próxima graduação, já tenho meu mestrado. Eu não vou começar escutando textinhos, eu não vou começar com, sei lá, B2B ou o que seja. Eu quero já sair filosofando, já, porque eu sou uma pessoa culta, eu já li tantos livros e eu não aceito, né, ser, começar no primeiro nível do inglês ou começar, né? Aí a pessoa não, né, como eu falo sempre mesmo, ela não tem que ter humildade, né? Tem que sair do salto, né? Um dia uma aluna falou para mim, é o professor, como é que fala aguardar inglês? Eu falei assim, sabe como é que fala esperar? Ela falou assim, é a mesma coisa, não, mas é outra coisa, aguardar uma coisa e esperar outra. Então tá, tudo bem, mas é a mesma coisa, é só o mais formal, né? Uma das coisas também do inglês, que é interessante a gente falar, é a questão da formalidade. Não existe formalidade, a não ser que você vai escrever uma carta, um documento, né? Você vai para o britânico, inglês britânico, é bem formal, né? A escrita, a fala não existe, no dia a dia, principalmente, diálogos, né? É gíria, você vê gente com, né? Eu convivi com o pessoal da prefeitura lá de Minhapolis, lá, em Resolta, né? E não tinha formalidade. Falavam gírias o tempo todo, sempre que eles ocupavam um cargo alto. Então, assim, essa coisa de formalidade, não falar, principalmente, não tem, assim, é diferente da gente, enfim. Talvez no contexto deles, né? Lá na prefeitura, em particular. No dia a dia, não? Então, mas até eu via eles falando sobre trabalho e não tinha formalidade. Sobre trabalho. Tem, assim, muito... O americano tem muito... O americano proteccionista, que é o mais formal, e tem o rique. O rique é mente aberta, ele não tem formalidade nenhuma. Não é o que a gente vê na rua, é um outro tipo, né? Tem o estoque e tal. É bem interessante, assim. Eles são muito mente aberta, eles viajam, né? Então, por isso que não tem essa formalidade. Eles sabem que na fala, né? Além do mais, tem a questão do time is money, né? Time is money. Você não tem tempo para ficar formulando muita coisa. Você vai falar a primeira... Você tem um vocabulário com cinco sinônimos. Você vai usar o primeiro, que é mais usado, para falar. Ontem surgiu a palavra... Essa história do tempo aqui no Brasil, não tem nenhuma outra prova que a gente tenha problema com o tempo. Outro concurso, né? O TOEFL, ele é usado para... Eu falei que não ia falar em TOEFL, estou falando TOEFL em todo momento. O TOEFL é usado para um aluno, né? Para estudar numa universidade lá. O professor chegar lá e estiver falando, e o aluno estiver pensando no que ele está falando, sem já escutar e já entender, né? Não tem sentido, não. Ele não vai acompanhar a turma. Então, é por isso que essa coisa do time é muito usada o tempo todo. Tem a questão do time is money, porque lá também, né? Ele é tudo rápido. Não tem... Já na escrita, geralmente, não tem. Mas também nessa prova entra também a velocidade da escrita. Por questão também. O professor está lá te dando, falando alguma coisa, algum assunto. Você tem que estar escrevendo rápido, né? Você tem que escrever rápido também. Então, o tempo é importantíssimo nessa questão. Concentração, né? Como eu falei, fecha os olhos, escuta. Eu gosto muito de usar os scripts, né? Você vai escutar, porque você está treinando. Você não está já se testando já. Você tem que, primeiramente, treinar bastante uma coisa. Você vai se testar de vez em quando, mas acontece muito com o aluno meu que já quer se testar também. Mal começou a estudar alguma coisa, já quer ser testado, né? Porque a gente tem essa coisa do teste, né? No Brasil, em vários lugares. Mas aqui, principalmente, a gente tem. Tudo a gente quer fazer um teste. Se a gente não tiver teste, a gente não vai estudar. Então, já tem essa coisa. Eu não acho interessante. Eu acho que o inglês tem que ser uma coisa para a vida. Ah, não, mas eu vou fazer só inglês agora esse ano, dois anos. Vou fazer o top, eu vou lá, depois volto. Não quero mais saber inglês. Não, acho interessante. E até, acho que esse foco, você não vai focar, né? Tão, tanto que nem, como se fosse, não, quero aprender inglês para a minha vida. Depois, quando acabar, quando eu for para lá, ficar um ano, não sei se tem fronteira, se vou fazer o meu mestrado aqui, eu vou dar continuidade, vou fazer uma manutenção, vou viajar, vou fazer coisas sem continuar com o inglês. Então, a gente precisa aprender a escutar, né? A gente vai aprender a escutar exercitando essas coisas, né? Da paciência, da humildade, da concentração, né? Tentar não falar enquanto se escuta, respeitar o input e o output, né? Que seja o comércio e depois a produção. É interessante assim, por exemplo, eu sou notívoa. Eu produzo bem das duas da tarde para frente. Geralmente, quem, né? Você vai ter um horário no dia que você, às vezes, produz melhor, às vezes, capta melhor, né? Então, até, de repente, para fazer o TOEFL mesmo, eu fiz de manhã, mas eu não gostei muito da minha nota, eu quero fazer a tarde para melhorar essa nota. Porque eu tenho certeza que a tarde eu vou estar mais alerta. Isso também é bom a gente colocar em... Conectar, né? Vamos falar em conectar. Conectar, por exemplo, você ouviu um verbo pela primeira vez, né? Eu falo em verbo, assim, eu não sou muito de ficar falando em gramática, ensinar gramática. Eu acho que primeiro vem a fala, né? Assim como é o português, a gente aprende a falar primeiro e depois escrever, sei lá, com cinco anos. Hoje em dia começa com quatro, cinco, mas na minha época era seis, sete. Então, você, né? Você vai aprender a falar primeiro. Eu acho interessante a gente... Então, por isso que eu não fico nessa coisa de ensinar gramática, a escrita e tal. Eu acho que antes a pessoa precisa já estar falando alguma coisa, já estar com algum conhecimento, já ter escutado música, já ter escutado coisa em inglês para depois começar a praticar a escrita. Mesmo porque traumatiza muito o aluno, o tal do verbo to be, a escrita, né? Hoje em dia tem muita gente que detesta inglês porque não teve aquela maneira legal de aprender, de repente, ou começou com a escrita, né? Por exemplo, a mãe chega para o bebê e fala, toma, filho, teu mamá, toma. Não sei se você fala mamá, que lá no Revolução a gente fala mamá. Acho que é mamá, né? É mamadeira. É mamadeira com leite ou mamá? Mamadeira é mamá. Tá. Então, ele fala, toma teu mamá. Ele não fala assim, filho, tomar é verbo, eu quero que você tome e leite é substantivo, é assim, substantivo, você vai tomar esse substantivo aqui. Não fala, né? A gente vai escutando, vai escutando, vai escutando, até uma hora que a gente sabe, né? O que é aquilo é uma ação. A gente não precisa pensar em aquilo é uma ação. A gente sabe que aquilo é uma ação, que é automático. Então, por isso, a questão da naturalidade do escutar, tentar alguma coisa de sons primeiro para depois de escrita. Isso que não acontece, geralmente não acontece aqui no Brasil. Então, eu falo muito em verbos. Verbos, né? Não tem como fugir porque, assim, 50% de uma frase é um verbo. Tem que ter uma ação ali. Geralmente vai ter uma ação. E se você souber essa ação, 50% você já entendeu, né? Você já entendeu, então, assim, para falar também. Porque eu lembro, assim, eu morei quatro anos nos Estados Unidos, em Minnesota, no norte, quase no Canadá, lá. E eu lembro que com três meses, mais ou menos, eu estava falando em inglês já. Escrevia quase nada, praticamente, assim, mas já comunicava. Tem as W words, vocês conhecem as W words? What, where, when, why, which, who. Eu lembro que eu decorei elas. Eu peguei lá, dei uma olhada bem nelas. A grosso modo, assim, ainda não tinha ido para a escola. Eu fui para a escola um pouquinho depois. E peguei a lista de verbos e ia para um lago. Lá tem apenas 10 mil lagos. Então, escolhi um e fui. E foi para um desses lagos. E aí, lá eu ficava decorando a lista de verbos. Coloquei na minha cabeça. Ninguém falou. Eu peguei a lista e comecei a ver. E aí, comecei a comunicar. Meio índio. E é aqui que entra a questão da humildade, né? Humildade para falar que nem índio, para falar que nem criança. Assistir um desenho de criança. Se a pessoa já tem pós-graduação, mestrado, doutorado, fala super, né? Aguardar e, às vezes, esperar. Aí, você já vai ter, não. Vai ter essa barreira. Não posso descer o meu salto a 15 aqui. Senão, não vai me sentir bem, tá bom? Vou ficar aqui na minha zona de conforto. Vou esperar uma osmose. Então, né? Associação. Quando você pensa em chegar, chegar é arrive. Arrive. O que você lembra? Você é minha ajudante aqui. Qual é o seu nome? Cecília. Meirelles. Cecília. Oh, coitiza. O que você... O que vem à cabeça quando fala arrive? Aeroporto. Chegar, aliás. A aeroporto. Aeroporto. É, faz uma associação. Aeroporto, avião, né? Chegar em casa, porque eu trabalhei pra caramba. Tudo bom pra chegar em casa e descansar, né? Principalmente segunda-feira à noite, ou sei lá. Eu não. É, não importa. Então, o avião chegando no aeroporto, né? Então, a associação. Pronto, associação, né? Vai esquecer? Provavelmente não. Se você passou o seu tempo, você viu o aviãozinho na cabeça, assim, ah, tá. Arrived, isso aqui. Vai chegar, tem os arrivals lá na tela, pronto, acabou. Já o arrive, já... Então, a gente já decorou. Vamos usar ele em umas frases depois e tá, pra aprender, né? Decora, aprende, né? Mais ou menos assim. Tem uma época que ninguém não vai, ah, não, decorar é feio, decorar não pode, decorar não sei o quê. Essa questão do toma, tem uma mamãe ou filha, você vai escutar, vai meio que decorar, né? Você vai ver. Depois você vai aprender que tomar é velho, aqui. Então, a... Essa associação, por exemplo, eu vou falar uma historinha. É... Diz o senhor tomando uísque, aí ele pegou, acabou o uísque, ele pegou o gelo e jogou pra trás. Aí o gelo pegou na patinha do passarinho, quebrou a patinha do passarinho. Aí o passarinho jogou pro gelo e falou, gelo, o senhor era tão forte, tão forte, quebrou minha patinha. Aí ele falou, não, forte mesmo é o sol que me derrete. Aí o passarinho jogou pro sol, sol, o senhor era tão forte, tão forte, que derrete o gelo, quebrou minha patinha. Aí o sol falou, não, patinha mesmo é a nuvem que me tapa. Aí o passarinho jogou pra nuvem. Nuvem, a senhora era tão forte, tão forte, que tapa o sol, que derrete o gelo, quebrou minha patinha. Aí o muro falou, não, forte mesmo, é o vento que me sopa. Aí o poçadinho chegou pro vento, o vento será tão forte, tão forte, que sopra o muro, que dá pro sol, que derrete gelo, quebrou na patinha. Aí o vento falou, não, forte mesmo, é o muro que me para. O poçadinho chegou pro muro, o muro será tão forte, tão forte, que para o vento, sopra o muro, que dá pro sol, que derrete gelo, quebrou na patinha. Aí o muro falou, não, forte mesmo, é o rato que me fura. Aí o poçadinho chegou pro rato. rato será tão forte, tão forte, que fura o muro, que para o vento, sabanudo, que tapa sal, que derreta gelo, quebra na patinha. Aí o rato falou, não forte mesmo, é o gato que me come. O paciente ficou com o gato. O gato será tão forte, tão forte, que come o rato, que fura o muro, que para o vento, sabanudo, que tapa sal, que derreta gelo, quebra na patinha. Aí o gato falou, não forte mesmo, é o cachorro que me corre. Aí o paciente ficou com o cachorro. O cachorro será tão forte, tão forte, que corta o gato, que come o rato, que fura o muro, que para o vento, sabanudo, que tapa sal, que derreta gelo, quebra na patinha. Aí o cachorro falou, não forte Mas é um homem que me mata Aí o cachorro chegou a Deus Aí Deus falou é? Então tu dá uma patinha noa Aí Deus deu uma patinha nova O gato direto? Então, aí quando eu escutei essa história Eu estava no encontro do Rotaract Quando eu escutei essa história Você sabe o que é? Interact, Rotaract Rotary, Lions Rotary tem o Lions Ajuda, a gente vai fazer campanhas Para ajudar e tal Aí a gente foi para outra cidade encontrar com o pessoal E tinha Rotaract Aí a menina contou essa história Só que na hora que ela contou, estava bem quietinho Era bem tímido